Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Riela Maia, hoje vou fazer o replante dessas mudas de alocásia que nós encontramos no lixo, vou tirar aqui essas folhinhas velhas, ela tem bastante folhas que estão comidas, né? As formigas estavam atacando as mudas e eu vou retirar para fazer o plantio aqui nesse vasinho de parede, essas mudas nós encontramos no meio do entulho, era entulho de construção, a pessoa tirou, cortou os caules e jogou fora e os caules emitiram esses brotos, já estavam apodrecidos os caules e os brotos lá, bem bonitos, só que as formigas estavam atacando, mas está bem bonita, eu tive mudinhas dessa planta aqui que eu ganhei da Patrícia e não consegui cultivar, não desenvolveu de jeito nenhum e é como é incrível quando a planta quer sobreviver, né? Ela ressurge do nada, sem cuidados e olha como ficou lindo, vou ver se eu consigo cultivar, né? Ficou bem bonitinha no vasinho de parede. Outra coisa que eu achei também, ó, achei não, né? Essa daqui eu trouxe do centro da cidade, são sementes de zínia, zínia dobrada, porém essa daqui é a zínia anã. Quem me acompanha aí já viu, né, a minha roça de zínia aqui que eu tenho no terreno aqui do lado, eu tenho muitas zínias e essa daqui é diferente da minha, a que eu tenho é a comum. Ela é dobrada também, tem a simples, eu tenho bastante variedades de cores diversas, porém ela é de grande porte, ela cresce até um metro e meio aproximadamente, né? Então não dá pra cultivar em vaso. Já essa daqui não, ela é uma variedade que fica pequenininha, ela fica aí com uns 40 centímetros no máximo, forma um arbustinho, coisa mais linda. É uma pena que eu não levei o celular, eu colhi essas sementes no jardim, no jardim público aqui da minha cidade, né? Já mostrei pra vocês em alguns vídeos as flores de Goianira, os canteiros de Goianira, só que dessa vez tá plantado zínia e outras variedades de flores também. E aí eu passando pelo centro, eu avistei, achei lindo demais e tinha bastante sementinhas, bastante flores secas, aí eu trouxe algumas, são quatro cores diferentes. Nós vamos dar uma mexidinha aqui nessa, nessa cascata, eu arrumei ela recentemente e coloquei aqui, mas a gente vai dar mais uma mexida, porque nós temos um, uma base de concreto que nós fizemos pra colocar a churrasqueira, que nós não vamos mais precisar pra churrasqueira. Então, nós vamos colocar essa base aqui, ó, pra colocar a cascata em cima, né? É, arrumar a utilidade pras coisas que a gente já tem, né? Então, é... A gente ia fazer uma base aqui de concreto pra colocar essa cascatinha, mas aí... É... Dando uma organizada nas coisas ali no fundo, a gente viu, né? Que não ia precisar da base pra colocar a churrasqueira. E aí, decidimos colocar ela aqui pra colocar a fonte, olha. É concreto, ela é bem pesada. E... Vai ficar legal aqui com a fonte, né? A fonte também é pesada, né? É todinha de cimento. É tudo bem pesado. É... Vai ficar improvisado ainda, né? Ela tá com a bomba do lago. Vou colocar a bomba do lago nela, mas... Eu vou comprar uma bomba pra ela e vou deixar ela ligada, né? Porque logo a gente vai ter que encher o lago e... Aí eu vou ter que, é... Colocar a bomba lá, né? Mas vou colocar aqui provisoriamente ainda. É... Vai ficar bem legal nesse local. Eu pretendo deixar ela aqui, nesse ponto, né? Como um local definitivo pra ela. Mas eu preciso comprar... Comprar a bomba pra colocar nela e não ficar mexendo, né? Eu vou... Tô limpando ela aqui, vou tirar... Vou colocar novamente as... Os galhinhos de jiboia pra ornamentar por enquanto. Mas... Quando eu for colocar... Quando eu colocar a bombinha, eu vou colocar umas plantas aqui pra ficar definitivo, né? Porque aí a planta enraiza e aí começa a desenvolver aqui. Aí vai ficar legal. Mas por enquanto eu vou pôr as jiboias aqui só pra ornamentar. Aí vai ficar... Vai ficar legal. Até essa mangueira aqui é improvisada, né? Porque a mangueira aqui dessa fonte é fininha. E não cabe essa bomba, porque essa bomba é bem grande. Mas eu vou colocar aqui, eu acho que... Vai ficar mais uns dias, porque... Talvez na próxima semana a gente já vai encher a fonte. O laguinho, né? Aí eu vou precisar da bomba pra colocar lá. E aí E aí E aí Amém. 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 Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um aproximador do nosso trabalho, clique no valeu e faça a sua contribuição. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri